Bom dia, pessoal! Olha, o programa de hoje tá imperdível, você tem que ficar aqui comigo. Tem uma receita especial que vou fazer pra vocês e tem uma visita que nós vamos fazer que você vai gostar demais. Uma sobremesa maravilhosa. Mas antes de começar o programa, eu quero dar um recado a você que tá me assistindo. Dia 10 agora, o missionário R. R. Soares estará aqui em Campo Grande, tá? Com a volta da vitória. Vai ser lá na Praça do Rádio, às 17 horas. Reforço pra você, dia 10, 17 horas na Praça do Rádio. Então não perca aí a oportunidade de receber as suas bênçãos, tá bom? E agora nós começamos o nosso programa já com uma visita especial que eu fiz pra chefe Polly. Ela é uma pessoa que faz doces. Encantador o doce que essa menina fez aqui pra você. Dá uma olhada! Bom, Poliana, eu quero primeiramente te agradecer por receber a nossa equipe aqui na sua casa e mostrar esse talento aí que você tem, que a gente já foi recebido aqui. Um delicioso café da manhã. Que bolo era aquele delicioso que você serviu? É uma receita lá de Minas. Um bolo de milho com coco flocados. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia pra vocês e pra você, que o senhor me recebeu aqui tão bem na minha casa. Hoje eu vou fazer uma receita de bolo banoffee, mas eu vou fazer na taça. Geralmente o banoffee é feito com a torta do biscoito, né? Esfarelado ou ele assado mesmo, que pode fazer na forma de fundo removível e em taças assim. Aí hoje a gente vai fazer ele montado com o biscoito também, pra não sair do tradicional, que é o banoffee. E acrescentar esse bolo, que é um pão de ló. E a receita foi 4 ovos, 240 gramas de açúcar, 200 ml de leite e bati por 5 minutos os ovos e açúcar. E também coloquei o trigo. Foram 300 gramas de trigo. Peneirei, bati por 5 minutos os ovos e açúcar. Depois coloquei o leite e fui acrescentando o trigo. Esse não vai fermento. Tem como você colocar essa sua receita no seu Instagram? Claro! Tem? Sim! Então pode falar no seu Instagram que vão te seguir ali. É Delícias da Poli CG. Eu vou estar colocando receitas lá, tudo especificado pra vocês. Estar fazendo a receita em casa. E aí você já aproveita, já segue a Poli, você vai ver quanta coisa bonita, quanta receita bonita. E o trabalho dela tá ali no Instagram. E agora, Poli, já demos essa receita. Do bolo. Vamos falar um pouquinho da bolacha, da manteiga. Vamos fazer esse processo aqui. Agora, eu vou estar fazendo o processo da bolacha. Aqui é bolacha, deixa eu te ajudar. Aqui é bolacha de maisena? Isso, bolacha maisena. Eu triturei ela no mix, né? Eu vou colocar agora a manteiga, né? Pode ser margarina, como eu disse, né? Aí eu coloquei 30 segundos no micro-ondas para derreter. Agora a gente vai pegar e vai misturar aqui pra ficar uma farocinha. Vai mexendo, né, Poli? Isso, vai misturando. Isso. Enquanto você tá fazendo essa homogeneização, eu quero te perguntar, você é mineira, né? Sim, sou mineira. Terra de comida boa, hein? Verdade. E aí, você lá fez uma faculdade de gastronomia? Como que foi a tua história? Eu fiz faculdade de gastronomia lá por três anos na PUC Minas e vim pra Campo Grande em 2016. Formei em 2015 lá na faculdade e comecei a seguir o hobby da área de doces aqui em Campo Grande. É o que você gosta de fazer. Sim, é o que eu gosto, sou apaixonada. Faço também massas artesanais, pães, tortas de frango, mas hoje o meu foco mais é os doces e os bolos. Excelente, tô vendo. A gente tá demonstrando isso já. Gente, nós comemos um bolo delicioso aqui. Mais tarde eu vou mostrar. E aqui, Poli, nós já temos... Ele prontinho. Ele pronto. Isso. Aí, olha, ele ficou na consistência... Eu fiz, né, um tempo gelar, né, pra ele ficar nessa consistência, assim, de farofinha mesmo. Fica bem granuladinho, né? Isso, e crocante e saboroso. Por que, assim, Poliana? Porque quando a gente for montar, pra ele não ficar esfarelado, daria pra fazer sem a manteiga também, mas pra ter um sabor na consistência melhor, eu inventei usar... A canceta a manteiga. Isso, a manteiga. Aí fica assim. Olha, gente, as duas bases já prontas. Daqui a pouquinho, a gente continua essa deliciosa receita da Poli. Poli, no bloco anterior, foi feito as bases... Isso. ...dessa banoffee que você tá preparando. Tô gostando, tô gostando de ver. Qual que é o próximo passo agora? Agora, o próximo passo, a gente vai fazer os recheios, né, esse creme, que eu vou usar chantilly, leite condensado e canela. Por que isso? Por conta que o banoffee já é um doce, um doce bem doce, por conta da banana, do doce de leite, aí eu quis agregar esse cremezinho pra dar uma textura com o pão de ló, pra ficar tipo um bolo mesmo. Fica maravilhoso, gente. E vamos lá confeccionar. Sim. Eu quero que na hora que você for colocando na tua batedeira, você dê as quantias. Tá. Tá? Claro, gente, também vai estar lá no Instagram dela a receitinha completa pra vocês. Aí a gente quer que você siga, tá bom? Vamos lá. Tá. Primeiro passo, eu vou colocar aqui o chantilly. Eu usei 200 ml de chantilly. Eu coloco na batedeira. Chantilly de caixinha? Isso, de caixinha. É necessário ele estar bem gelado, pode? Sim, bem geladinho mesmo. Sim. Já vai colocar a batedeira funcionar. Isso. Vamos lá. Aí eu coloco na potência aqui, a terceira potência. Aí chegou nessa consistência aqui, a gente vai acrescentar o leite condensado. Que quantia você tem aí, Pauline? Eu coloquei 150 gramas. De lá, já colocado o leite condensado, aí agora a gente vai bater por uns minutinhos. Deu o ponto. Isso, a consistência desejada é essa. Aí agora a gente vai acrescentar a canela, uma colher de canela. Aí volta aqui que é a batedeira, só dá uma batidinha pra dar um misturado. Pessoal, essa aqui é a nossa consistência. Vou pegar o fuete da batedeira e mostrar pra vocês, olha. Ficou assim, ó. Ele tem que ficar um pouquinho no batedor. Não pode cair tudo, olha. Viu como ficou cremoso? Ficou. Perfeito. Agora eu vou pegar o outro bol da batedeira. Sim. Pra gente tá batendo esse doce de leite com o creme de leite. O doce de leite, né? Eu cozinho uma lata de doce de leite por 30 minutos na pressão. E agora a gente vai colocar aqui no nosso bolo com 100 gramas de creme de leite. E põe a batedeira pra funcionar, né, Poli? Isso. Aham. Aí eu vou dar uma batida assim, coisa de 30 segundinhos só pra dar uma misturada. Esse é o ponto. E agora, Poli? Vai tirar daí, vai passar pro recipiente? Isso. Pra gente tá montando a nossa torta do banoffee. A gente vai pros comerciais, Poli? Já voltamos com a confecção aí desse banoffee delicioso. Não sai daí que a gente tá de volta já. Poli, todos os ingredientes prontinhos pra montagem da nossa banoffee, né? Sim. E qual que é o primeiro passo da montagem da banoffee? A gente vai começar pela farofa do nosso biscoito. Vamos lá então. Vamos. Aí com o cílio de uma colherne, aí eu vou colocando aqui. Aí essa vai ser a primeira montagem nossa, da nossa farofinha, no fundo. Próximo passo. Aí o próximo passo, pra ter um design bonito, eu coloco umas bananas aqui no fundo, assim. Da taça pra aparecer. Você tá utilizando a banana nanica, né? Isso. Aham. Aí após isso, vamos colocar o creme. Após o creme, a gente coloca o nosso bolo, o pão de ló. Tô entendendo a montagem, tô certinho. Quando a gente pensa em bolo no pote, bolo na taça, a gente quer um bolo mais molhadinho, né? A gente tá usando pra molhar leite, a base de leite e leite condensado. Obrigada. E agora? É, agora a gente vai colocar nosso doce de leite. O doce de leite, como vocês viram, eu bati o creme de leite, pra ele não ficar tão doce, ficar com essa textura aqui, ó. Vamos lá. Aí com o cílio da colher, a gente vai colocando aqui. Aí a gente vai colocar a banana, porque a gente pensa em banofa e a gente já pensa logo na banana. Com certeza. Essa sobremesa, o ideal é servir bem geladinha? Isso, bem geladinha. E a gente vai agora repetindo passo a passo novamente e vai finalizar com a farofa e a banana. Tá finalizando, Poli? Isso. Tá andando com as nossas bolachas. Nossa, e eu tô observando aqui, olha como ficou bonito, aparecendo as camadas que você fez. Olha, a camada dessa farofinha, aí vem o creme. Isso. Ficou muito bonito. Obrigada. Nossa. E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que provar, né? Não tem outra maneira. Poli, você fez uma outra ali? Isso. Eu vou me servir, hein? Não, fica à vontade. Você fez uma outra ali numa taça menor? Isso, pra mostrar pra eles que podem ser feitas também em taça de vidro em casa, em servinho individual, um casal, uma sobremesa. Ótimo. Já tá geladinha. Eu vou provar. Enquanto eu tô comendo aqui, eu quero que você reforce, faça o seu Instagram, tá? Eu gostaria, porque tem até a tua receita, tá no Instagram dela. Você vai entrar lá e vai acompanhar, vai fazer, né? E pra turma ver também o teu trabalho. Sim. Tá? O meu Instagram é deliciasdapoli.cg e eu quero que vocês seguem lá pra vocês pegarem essa receita de hoje que a gente fez aqui. Vou estar postando dicas pra vocês. lá tem os bolos que eu faço, trabalho muito com os bolos de mesessário, bolos decorativos, pães, tortas de frango. Eu acho que o teu forte é o banoffee, que isso aqui tá delicioso. Gostou? Mas olha, Polly, pode correr atrás dos teus objetivos, que tem fundamento. Ai, obrigada. Agradeço, senhor. Demonstruabilidade, uma sobremesa muito boa de açúcar. Polly, eu vou te fazer um convite. Eu gostaria que você fizesse a receita desse bolo de recepção que você fez aqui pra nossa equipe, lá no estúdio comigo. Tá feito o convite. Eu aceito, sim, seu convite pra estar fazendo esse delicioso bolo de milho lá no programa. Fiquei muito feliz com esse convite. Esse bolo é diretamente de Minas, a receita, mas incrementei alguns ingredientes pra ele ficar com um aspecto mais molhadinho, mais saboroso. Muito obrigada, viu? Tô super feliz. Gente, tô terminando aqui, mas eu não quero que você saia daí porque eu tenho mais uma receita pra te mostrar. Obrigado novamente. Agradeço. Não vou parar, não. Vamos aqui, ó. Opa! Música Estamos de volta pessoal, hoje eu inverti o processo, fizemos primeiramente a sobremesa, a Poli mandou muito bem, você viu que sobremesa gostosa gente? E agora estou te dando uma dica rápida de um bife, carne do Mr. Junior para você, eu tenho aqui contra filé, fica muito bom, mas eu escolhi essa carne, tudo isso para te dar a dica especial, vai colocando os bifes na panela aquecida. Agora é hora do tempero, um pouquinho de sal por cima, para não desidratar, não coloca muito, é só para dar sabor, tá? Vamos colocar as gotas de limão, vou colocar dois alhos aqui e um pouco de tomilho. Estou ligando o fogo ali, para nós fazermos o molho, estou desligando a carne e vou colocar uma manteiguinha aqui por cima, só para dar um brilho na carne, deixa aqui a panelinha aquecida, está no jeito, vem comigo para cá. Bom, vamos fazer um molho de mostarda, estou colocando cebola para fazer esse molho aqui, estou trazendo aqui manteiga, molho fácil de fazer com um sabor maravilhoso. Deixa a manteiga derreter com a cebola aqui, aí ela já vai ficar com o sabor pronto para a gente fazer o nosso molho de mostarda. Eu estou dando dicas de pratos rápidos para vocês, para você que tem pressa, tem que ir trabalhar, tem filho para cuidar, aquele rolo todo, né? Coisas de casa. Mexeu, deu uma douradinha na cebola, pode acrescentar uma mostarda de boa qualidade e uma colher, tá gente? Mistura bem aqui, ó, você não tem noção do sabor que é este molho em cima de uma carne, além de dar uma beleza no prato, né? Aqueceu, misturou bem, baixa o fogo e vamos colocar creme de leite. Finalizando com um pouco de sal e pimenta do reino, está pronto o nosso molho, olha só. Aqui está no jeito, já vou servir o meu prato, meu bife está lá quentinho. Você viu só, gente, você tem uma refeição prontinha para você degustar. Olha que bife, gente. Olha só, que carne. Bife fresquinho, bifinho feito da hora. Vamos colocar aqui, aquele tomelinho que nós colocamos na hora de fritar o bife, está pronto. A gente vem para cá, dá uma mexida, que esse molho está quentíssimo. Põe aqui num pirexinho e vamos trabalhar o nosso molho em cima do nosso bife, olha só. Olha, você vai colocar no começo do bife aqui, um pouquinho mais para deixar escorrer, tá? Olha só. Não há necessidade de colocar muita mostarda, porque o prato, a mostarda já é forte. Você vai dar só um passeio com ela ali por cima. Prontinho aqui, agora a gente pega uns tomatinhos cortados. E faz um desenho aqui. E fica bom, hein, gente? Mas eu vou falar isso para você agora. Vamos pegar um pedaço com molho de mostarda. Contra filé, sempre bom. Olha o pedação. Salzinho e limão. Combinação perfeita. Fantástico, gente. Um almoço rápido. E diferente por causa do molho de mostarda. Eu adoro provar as comidas com vontade. Eu tenho vontade de provar. E está aprovado mais um prato nosso. Delicioso. Um beijo grande nesse coração. Que o Criador esteja dentro da tua casa e encha de bênçãos e saúde. Tá bom? É o que eu te desejo. Tchau, tchau, gente. Eu vou, mas eu continuo almoçando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.